A arma de pressão foi apreendida com um adolescente de 16 anos. A pistola é normalmente utilizada em competições de tiro esportivo, quando os participantes utilizam balas de chumbinho como munição. Segundo a polícia militar, o adolescente apreendido já havia usado a pistola na prática de assaltos em Caratinga. Nós recebemos informações de que um jovem estaria nas proximidades do cemitério, manuseando então uma arma de fogo e efetuando alguns disparos. Ao chegarmos no local, deparamos com esse menor, demos ordem de parada para ele, ele tentou evadir, mas foi abordado na rua João Tiola, logo na parte alta mesmo do bairro Esperança. Ele tentou dispensar o que ele trazia em mãos dentro de casa mesmo, nós fizemos contato com a mãe dele e localizamos o que ele havia dispensado. Se tratava de uma pistola de ar comprimido, de chumbinho, mas dada a situação desse menor, em diversos envolvimentos dele em roubo, inclusive na semana passada ele foi conduzido pela prática de um roubo, envolvido ele e mais dois menores, onde ele foi reconhecido e apresentado na delegacia, dada a prática dele no crime contra o patrimônio, nós decidimos também por conduzi-lo, tanto pela desobediência e apresentá-lo na delegacia com esse armamento de pressão.